Um relacionamento de cerca de 30 anos terminou. O homem parece que não teria aceitado que a ex-mulher estaria em um outro relacionamento com outro homem bem mais jovem. Nisso, ele resolve ir atrás dos dois. Inicia-se ali uma perseguição. A polícia na rua avista o que estava acontecendo. Perseguição agora também envolvendo a polícia. Depois disso tudo, o chamado é feito. CPE na área, Graer na área, tudo se fecha e essa perseguição termina na Avenida Consolação. O pessoal da CPE vai explicar pra gente o que rolou. O que aconteceu, capitão Arruda? A equipe nossa ia passando ali no Parque Amazônia. Foi acionada aí por uma senhora que um rapaz se encontrava dentro do veículo discutindo com ela e era ex-marido dela. E com isso a equipe tentou fazer abordagem e ele evadiu-se da equipe. Saiu em disparada, correndo dentro da cidade, não querendo atender a ordem determinada pelos policiais. Foi acionado pelo rádio a pedir o apoio para que fizesse o cerco e abordasse esse indivíduo para identificar quem é que estava dentro. Foi feito abordado na Consolação, juntamente com a Rotam, com o Graer, com o Giro, a CPE no encalce dele. Foi identificado o cidadão, cidadão de bem, certo? Não tem passagem pela polícia. Documentação do seu veículo estava em dias e um indivíduo que não deve nada para a justiça, não deve nada para a justiça. Mas se estava com essa discussão com a sua ex-esposa, a gente perguntou para ele por que ele não parou quando a equipe pediu para parar. Ele falou que estava nervoso e não viu, não quis parar e no final parou porque foi feito o cerco. Mas com esse deslocamento desse veículo, foi conduzido aqui para o DP e apresentado ele aí para o delegado. E aqui, em Goiás, em Goiânia, chamou o apoio e brota na hora, né? Ah, aqui chamou o apoio no rádio aí, pode estar em quando for que vem. Vem Graé, vem Rotam, vem Giro, vem todas as forças policiais para apoiar os guerreiros. Pode ter certeza disso.